F1 Go, go, go Ai, fuck Mano, até com chunks Reduzidos, laga Min, fila da mãe Passou na minha frente Ah, não, não, uh, ninja Não, eu sou muito ruim Pã, pã, pã Meu peixe não aguenta Ai O cara morreu E o daddy Ai, fuck Ai, mano, por que eu não usei double jump Eu ganharia Oh Tu tá viva Cadê, cadê, cadê Segundo andar Nossa Nossa, velho Tem um cara no segundo andar Que tem muito bloco Tu morreu? Onde é que tu tá? Nossa, agora tu tá aqui no último andar Jesus 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 Cê é louca, hein, filho Coi, 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 coi É pra correr Coi, 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 coi lá Ai, só falta só dois caras Lembre-se que você tem double jump 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 Não, ai não tem bloco Para ai Ai, eu tô double jump Safada 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 Não, velho Tu morreu Ou não Ah, morreu O cara ganhou E aí, G O cara é VIP E aí, G 84 28, mano Eu fui muito ruim Não tenho que pensar Quando eu começo a subir Os blocos laga E aí